Agora, Joyce, vamos lá para a pergunta que não quer calar aqui, Joyce. Vamos lá. Como é que foi essa saída da Veja? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Na verdade, teve um vídeo que incomodou muito a pressão, estava muito grande, isso não é segredo para ninguém. Todos nós que trabalhamos descendo a lenha nesse governo corrupto, sem vergonha, a gente sabe o quanto a pressão é grande. Então, sempre teve pressão em cima de mim, de todos os comunistas, isso é normal. E é claro que qualquer coisa que você vá um pouquinho mais além serve como argumento para essa turma, professor, da redação, que em geral tenta tomar o poder e quando chega alguém que faz uma coisa que dá certo, isso é um pecado mortal. Eu ouvi muitas vezes isso do diretor de Veja, olhando no meu olho. E eu posso dizer isso porque é a pura verdade, ele jamais vai negar porque ele sabe que é verdade. Quantas vezes ele me disse, o teu pecado mortal é ter feito uma coisa aqui dentro que deu certo muito rápido, e ter criado sozinha uma coisa que deu certo muito rápido, e você paga por isso. Então, de fato, eu paguei, tinha uma turma pequena ali do bem que me acompanhava, mas tinha uma turma que queria a mesma que eu me estapelasse no chão. Pois bem, dito isso, eu tenho um quadro que chama Salto Agulha, os nomes dos programas da TV, já todos fui eu que criei, e eu tenho provas disso, então tem gente que fala, ah, não foi, não foi. Gente, eu tenho todos os e-mails que eu criei, mandei lá para o diretor e tal, eu não sou peixe, não apago e-mail, está tudo aqui com prova, tudinho na minha mão. Pois bem, esse quadro Salto Agulha é uma derivação de um quadro que eu tinha no meu blog, o meu blog, o blog da joys.com, que eu tirei do ar também, por orientação da Veja, porque eles queriam uma exclusividade e tal, tudo bem. E lá eu tinha um quadro chamado Sapatada do Dia, que era uma coisa mais que eu criei quando eu estava na Band News FM, mas que estava no meu blog e tal, e era assim, eu pegava a besteira do dia, da política e sapatada nele, né, sentava ali o sapato. Como a Veja era um pouco mais chique, a sapatada do dia virou Salto Agulha, uma coisa mais de menina e tal, tudo bem, né. Muito bem, lá vai a loira toda semana com o Salto Agulha. Eu tinha os meus quadros diários, que também não eram nada doces, e um dos Salto Agulhas era a dupla que roubou o futuro da nação. A dupla que roubou o futuro da nação nasceu de uma palestra que eu dei em Belo Horizonte para um grupo de liberais falando sobre liberdade. E eu disse lá que nós tínhamos uma ladra na presidência da república, e nós tínhamos também um ladrão anterior a ela, e ali eu não estava nem falando das questões legais, imediatas e palpáveis, eu estava só dizendo do futuro da nação, da esperança, e que essa dupla roubou o futuro da nação e que a gente tinha que buscar de volta. Dito isso, eu voltei e fiz um vídeo sobre isso. Esse vídeo incomodou tanto o ex-presidente Lula, o marqueteiro do ex-presidente Lula e do PT, porque eles trabalham justamente com a esperança, e eu mexi na esperança no futuro, que é justamente a área em que eles mais trabalham, e mais dissimulam, e mais convertem. Isso incomodou tanto que os telefonemas começaram a ser cada vez maiores, e com mais pressão, e eu ouvi também, de um dos diretores grandes, não médio clero, altíssimo clero. Ele me disse, olha, tem grandes empresários aqui, inclusive banqueiros, ligando por causa desse, né, maneira, você chamou, você disse que o Lula era um câncer, que estava enraizado na nação. Eu falei, mas isso não é? Tem que estirpar, arrancar, como se fosse um câncer mesmo, e fazer quimioterapia no Brasil para salvar essa nação brasileira. E isso doeu demais. Esse vídeo foi, inclusive, retirado do ar, não sei se voltou ou não, mas na semana passada tinha sido retirado do ar, lógico, ele viralizou, então tem tudo que é lugar. Não está no site, mas tem tudo que é lugar. E logo depois disso, acho que uns 20 dias depois, numa sexta-feira, depois de um dia intenso de trabalho, de mais um salto-agulha na sequência para o Rui Falcão, um cara opimentel, na sequência, assim, eu fui chamada e, olha, o negócio é o seguinte, veja bem, seu contrato, a gente não vai renovar seu contrato, eu falei, meu contrato não está vencendo? Qual o problema com o meu contrato? Meu contrato é lá para o ano que vem? É, mas veja bem, tem a crise, eu falei, econômica ou política? Qual é o problema? E aí, numa sexta-feira à noite, eu recebo a notícia de que o meu contrato seria rompido imediatamente, e eu falei, tá bom, eu já esperava, porque eu já sabia, na verdade, sabia porque um dos diretores já havia me avisado que a pressão estava grande, eu só não acreditava que chegasse nesse ponto, e sabia também, porque eu tenho pontos em Brasília, assim, todo dia nas minhas colunas eu trazia um furo, uma informação nova, é muita ingenuidade imaginar que eu não ia saber de uma informação dessa, né? Então, só não imaginei que a coisa chegasse nesse ponto. Pois bem, recebi informação disso, tudo bem, acabou, vou terminar o meu vídeo. Fui lá e terminei um vídeo, ou um salto agulha, inclusive, que era para o sábado, isso foi numa sexta, trabalhei até 10h30 da noite, fui embora, e fui juntar, abriu um belo vinho, para comemorar o futuro. Agora, professor, cá entre nós, né, assim, numa boa, né, turminhas, pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser o Zé das Corpes, achar que figuras como nós vamos nos acovardar depois de uma história, tudo bem, eu não posso me comparar com o professor Olavo, que tem uma história muito além da minha, fez muito mais coisa, mas eu, desde Fedênia, estou aí, brigando com a espinha ereta, e entrando no combate, entrando, batendo de frente, e não aceitando dobrar a espinha. Aí, essa turma achar que vai conseguir calar qualquer um de nós, simplesmente dizendo, olha, meu amigo, vou botar aqui um camarada que é do banco X ou Y, para fazer pressão na redação, na diretoria, ah, fala sério, né, é de uma ingenuidade ímpar, assim, qualquer um que dê um bulbo na história, né, ali, quem é essa, né, maluca, vai saber que isso não vai funcionar. Então, viva a mídia independente, vamos a ela. A Joyce não precisa da TV, veja pra absolutamente nada, a TV, veja que precisava dela. Ela vai ter muito mais sucesso agora, vocês vão ver.